Novak Djokovic venceu pela terceira vez o torneio de Roland Garros, que é um dos quatro torneios do Grand Slam, você tem o aberto da Austrália, Roland Garros, você tem o aberto dos Estados Unidos e tem Wimbledon na Inglaterra. Então ele tornou-se hoje o maior tenista de todos os tempos, tenista que mais conquistou torneios desse grupo de quatro campeonatos principais. E a gente sabe toda a perseguição que ele sofreu, vão chamá-lo de antivacina. Ele não é antivacina, ele é contra a vacina obrigatória. Novak Djokovic não quis se vacinar contra a Covid, foi impedido, por exemplo, de jogar o aberto da Austrália, foi impedido de jogar o aberto dos Estados Unidos. Chegou a ser vaiado nesse torneio, agora que terminou hoje em Roland Garros, teve um jogo que ele foi ao vestiário, quando ele voltou ele foi vaiado e estava na dele, ali tranquilo, deu a resposta em quadra, é um defensor da liberdade.